Querido e amado Jesus, obrigado por todo o cuidado que o Senhor nos proporciona, pelos livramentos, pelo amor, pelo cuidado, pelas coisas que o Senhor faz por nós, até quando não conseguimos entender, são tantas bênçãos, Pai, são tantos milagres, cuida de nós essa manhã, refrigera nossa alma, livra-nos do mal, Senhor, guarda-nos como a menina dos teus olhos, Pai, eu entrego a vida dessa pessoa agora que ora comigo nas tuas mãos, eu não posso entregar o milagre dela, mas o Senhor pode, age, Deus, faz algo novo acontecer, eu abençoo e eu te peço que o Senhor venha gerar milagres nessa vida, para que ela possa entender quão grande tu és, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e todos que vão chegar ali no culto do monte dia 1º de abril, que eles já comecem a ser abençoados a partir de hoje, em nome de Jesus, amém.